É com muita alegria que a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo anuncia a campanha Sei Amigo do Peito 2021, que faz parte de um conjunto de ações que incentiva a manutenção do aleitamento materno no Centro de Educação Infantil. Nos últimos anos, houve melhora dos indicadores de promoção ao aleitamento materno nas unidades da rede municipal. No início de 2020, 57% dos seis receberam ao menos uma mãe para amamentar, 20% receberam o leite para ser oferecido à criança e 61% das unidades realizaram projetos para incentivar o aleitamento materno. Para entendermos como está a promoção ao aleitamento materno nos seis neste momento de pandemia, é muito importante que todas as unidades respondam a esta pesquisa. E atenção! A unidade que deseja conquistar o selo Sei Amigo do Peito 2021 preencherá ao final da pesquisa o formulário do selo. Se não houver interesse, basta encerrar esse momento. Após avaliação da comissão, os seis que realizarem no mínimo 50% das ações propostas em cada um dos três eixos, equipe, família e ambiente, serão contemplados com o selo Sei Amigo do Peito 2021. Faça parte desse movimento. Em 2018, 93 unidades receberam o selo e, em 2019, 286 foram contemplados. O selo simboliza o empenho da unidade educacional nas ações de aleitamento materno, tão importantes a qualquer tempo, inclusive em tempos de pandemia, para que bebês e crianças continuem a receber o melhor alimento, o leite materno.